Fala, nação! O Botafogo retorna a campo neste sábado quando enfrenta o Guarani às 8h40 da noite no Estádio Santa Cruz pela quinta rodada do Campeonato Paulista. A preparação para o confronto deste sábado foi um pouco diferente das outras partidas. Após chegar do ABC Paulista, praticamente no início da manhã da quinta-feira, o elenco se reapresentou no período da tarde e foi dividido em dois grupos. Os jogadores que atuaram no empate diante do Santo André fizeram um trabalho regenerativo, enquanto os demais treinaram com bola no campo de apoio. Logo após o treinamento, os jogadores já se concentraram no Hotel Z, que fica instalado dentro do Estádio Santa Cruz. O elenco decidiu antecipar a concentração para manter o foco nesta partida importantíssima diante do Guarani. Na sexta-feira, o treinador Paulo Baier comandou um treino tático e encerrou a preparação para o duelo diante do Bugri. O comandante do time botafoguense terá à disposição o Meia Luiz Henrique, o último reforço contratado pelo Pantera. Então, assim que eu cheguei, ele me chamou na sala dele, me fez umas perguntas e tal, respondi. E ele disse, ah, vou te dar sete, dez dias para você se aprimorar melhor fisicamente, porque a gente já começou a pré-temporada desde dezembro, desde o final do ano passado. E eu falei, não, tranquilo e tal, estou aí para o que der e vier e estou preparado sim. Se Deus quiser, amanhã poder entrar no jogo, entrar muito bem e sair com a vitória, né? Isso é o mais importante e graças a Deus pude estar relacionado pela primeira vez para o jogo e, como eu falei, estou para ajudar e seremos felizes.